Nas missões, no campo, a gente tem desafios todos os dias, né? A gente sabe que é luta, é muito desafiador, né? A gente tem parceiros, como a Central, onde a gente tem avançado com o Evangelho ali no Piauí e agora no Maranhão, que faz essa primeira edição juntos. E a missão não se faz sozinha, como eles estiveram aqui falando, a gente faz com vários amigos, com vários parceiros. A IPIB também é nossa parceira lá na Furação de Poços, né? Para fazer o Instituto IPIB com o Projeto Mais Água, levar água onde há necessidade de água, que a água da vida, na verdade, é só uma forma de a gente entrar. Mas a carreta palco tem sido fundamental para a gente avançar levando o Evangelho para várias comunidades, para avançar com o Evangelho no sertão, no Nordeste, que é muito desafiador, ela tem um custo altíssimo, mas ela é a forma como a gente atrai aquelas comunidades, atrai a população. É como a gente leva o Evangelho para lugares desafiadores. Então, a carreta palco hoje, ela é essencial para a gente conseguir avançar com as missões, não só os projetos que o Livres realiza, porque, na verdade, o Livres, ele realiza missões em parceria com e para fortalecer a igreja local, os missionários locais. Então, na verdade, a carreta é para servir o reino. Para servir o reino. Você está falando aqui da parceria com a Central, assim como você tem também parceria com a Presideriana. Com a Central, vocês entraram num acordo... Como é que é, pastor Paulo? Fala para a gente. Como é que vocês entraram num acordo? A igreja entrou para levar os obreiros, os missionários, e o Livres entrou com a estrutura de impacto, pastor? Quando o Livres começou a fazer impacto, os jovens da Central começaram a ir para lá, como a Dani, que participava com a gente. E os jovens se encantaram e voltaram contando maravilhas, dizendo, o projeto é incrível, nós nos aproximamos, vimos a realidade do Nordeste, povos e línguas mostrando ainda mais e lançando o avanço sertão, nós fomos atrás. E, graças a Deus, hoje são igrejas lindas. Ali em Picos é uma igreja de mais de mil pessoas, um trabalho lindíssimo. E no interior, em volta toda, a gente vê as portas abertas e o povo de coração escancarado. Como eu falei, a gente dá o primeiro passo. A gente só aproximou. Depois Deus mostrou todo o resto. Recurso, gente, um monte de candidatos. Vocês já foram plantadas quantas igrejas? Com essas duas que a gente está abrindo agora, passam a ser seis unidades, seis igrejas. Glória a Deus, em quantos anos passam? Mais dois pontos, vão virar oito igrejas. E quantos anos? Quantos anos, Paulo Botrel? Sei lá, uns seis anos, sete anos. Uns seis anos. Uns seis anos, eu acho. Acho que não tem seis anos. E o avanço sertão começou há seis anos atrás. Cinco ou seis anos. Cinco ou seis anos, uma igreja puxando a outra. Gente, agora eu queria chamar a sua atenção, porque nós precisamos agir. Nós precisamos agir. Nós temos aqui várias pessoas que estão indo, fazendo, mas a gente precisa financiar. Então, nós temos um vídeo aqui da proposta da Carreta Palco, que vai auxiliar vários ministérios, não só o do Livres. Então, nessas horas, o que a gente faz? Contribui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.